O candidato, pegando o gancho, numa entrevista recente, você chegou a criticar adversários que prometem manter o Auxílio Brasil em 600 reais. Você disse, abre aspas, todos aumentam mais os gastos públicos e ninguém diz onde vai cortar. Isso se chama demagogia, isso se chama populismo. Se aumentar 600 reais, onde vai cortar? Você disse, inclusive, ali, que o melhor programa social se chama emprego. E quem gera emprego é o empresário, mas existe aí uma grande resistência no Brasil quando o governo faz medidas para beneficiar os empresários. Então, como quebrar essa barreira e conseguir fortalecer a geração de empregos? Bom, primeiro, Isabela, é populismo sim. Você aumentar o gasto, dizer de onde é que não vem esse dinheiro e passar a conta para o resto, é populismo. Nós vamos pagar esse ano 500 bilhões de reais de juros sobre a dívida. Esse é dinheiro que está deixando de ir para a saúde, para a educação, que está deixando de ir para a moradia, para a segurança pública, porque nós estamos pagando os juros por causa da irresponsabilidade. Então, sabe como o governo está dizendo? Ele fala assim, não, podemos aumentar o nosso gasto. Só que ele está tirando dinheiro do cheque especial e está deixando a conta do cheque especial para a gente pagar depois das eleições. É uma total irresponsabilidade. Isso é populismo fiscal. Então, nós temos de cortar esse gasto ineficiente. De novo, criar critérios de avaliação de gasto. Eu vou dar um exemplo aqui, que a gente ainda não tocou nesse assunto, mas tenho certeza que nós vamos tocar. Educação. Nós gastamos aí 5,8% do PIB em educação. Mas os alunos estão aprendendo? Essa é a questão. Qual que é a régua que tem que ser? Se o aluno está aprendendo ou não. E o aluno não está aprendendo. Esse é o ponto. Metade das nossas crianças não estão devidamente alfabetizadas aos 8 anos e 1 em cada 10 jovens que saem do ensino médio não sabe o conteúdo mínimo de matemática. Então, o que você está fazendo na escola se você não está aprendendo? Onde é que você está gastando tanto dinheiro? Você está gastando com a máquina de educação e não em fornecer uma educação de qualidade. E educação de qualidade é que o aluno aprenda o conteúdo que ele precisa aprender no ano sério dele. É isso que é o jeito. Ah, mas teve a pandemia. Tá bom, tira a pandemia. Quando o PT deixou o poder, 50% das crianças não estavam devidamente alfabetizadas aos 8 anos de idade. Então, com pandemia ou sem pandemia, a educação brasileira continua sendo uma tragédia. Porque nós não temos uma regra de como esse gasto público está sendo efetivado na ponta. Porque não está melhorando o aprendizado do aluno. Então, nós precisamos rever essa conta. Por isso que eu coloquei no meu plano de governo que o Brasil hoje está entre os 10 piores países do mundo, de acordo com o PISA, o exame que mensura o grau de conhecimento das crianças, não, dos jovens aos 15 anos em ciência, matemática e línguas. E nós vamos colocar como meta o Brasil está entre os 20 melhores. E aí a régua para mensurar a educação do fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, vai ser a regra do PISA. Vai ser o exame internacional. E as crianças vão ter de aprender o conteúdo do ano sério em cada estágio da educação. Para que esses municípios, para que esses professores, diretores, possam ser devidamente remunerados por isso. Por ensinar as crianças. Então, o que falta na gestão pública hoje, Isabel, é regra clara. Qual é o efeito disso? Então, vamos voltar aqui aos subsídios que eu estava mencionando. Muito importante sobre empresários. O que acontece com o subsídio no Brasil? Muitas indústrias, serviços ou áreas da economia brasileira são viciadas em subsídio público. Ou seja, você faz um plano de negócio que mesmo que o seu negócio não dê lucro, a margem do lucro é o subsídio do governo. Isso é um péssimo negócio. Para o Brasil, para o contribuinte, só é bom para o empresário. Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, todo subsídio no orçamento vai ter tempo determinado. Por exemplo, o Brasil quer criar um subsídio para criar uma indústria de chip. Para a gente não ficar tão dependente de chip do resto do mundo. Se você acha que isso é um projeto válido, ok. Vamos determinar que você vai criar um subsídio. Mas qual é o tempo que precisa para desenvolver uma indústria de chip competitiva no Brasil? Ah, seis anos, sete anos. Então, esse benefício vai valer durante seis, sete anos. Depois disso, acabou. Ou a empresa consegue competir no mercado de chip global, ou ela não vai ter mais um centavo do dinheiro público. As coisas não têm critério no Brasil. A indústria automobilística recebe incentivo fiscal nesse país, desde o Juscelino Kubitschek faz sentido isso. Então, é preciso ter critério para gastar o dinheiro público. E nós não temos critério. Então, critério de avaliação e de impacto. Como esse dinheiro está sendo gasto? Quantos empregos gerou? Aumentou o investimento? Aumentou a competitividade do Brasil? Aumentou a exportação de bens e produtos de maior valor agregado? Se não, tem que cortar. E nós vamos ter que enfrentar isso. Mas nós vamos fazer isso de forma clara. Nós vamos dizer qual é o indicador, como é que isso vai ser mensurado, e colocar em prática. Não vamos fazer nada de sopetão. Tudo tem que ser feito de forma transparente. Porque isso é fundamental para recuperar a credibilidade das instituições, a confiança do investidor e a previsibilidade nas regras do jogo.